Sabe quando você tem aquele sol batendo na sua fachada ali que esquenta a sua casa? Ai Ralf, você nem me fale! Pois é, imagine se você pudesse resolver isso deixando a sua fachada muito mais bonita, ter uma economia gigante com ar-condicionado e ainda deixar a sua casa muito mais sustentável. Como é que faz um negócio desse, Ralf? Não se preocupe, porque hoje eu vou te mostrar uma técnica chamada fachada ventilada e você vai bolar com o que você vai ver aqui. Então bora pra esse vídeo? Vamos então! Fala pessoal, tudo bom? É muito comum as pessoas terem uma casa meio quente, né? Ou porque você mora num local que já é muito quente, ou até mesmo porque a casa não foi muito bem planejada. Sabe quando você tem ali aqueles cômodos de longa permanência, como um quarto, uma sala, um local de convívio, voltados ali pra uma fachada norte ou uma fachada nordeste. E aí pra resolver isso, o que a maioria das pessoas faz? Taca ar-condicionado e tudo quanto é canto na casa, gastando muito mais na conta de luz no final do mês. Ué, você conhece a minha casa? Como é que você sabe disso? Ah rapaz, eu manjo dos paranauê aqui. E uma fachada ventilada pode ser a sua salvação, não só pra deixar a sua casa mais bonita, mais sustentável, economizar na sua conta de luz, e ainda ser uma obra muito mais rápida e com pouca sujeira. Mas antes da gente continuar, dá aquela força pro nosso canal, por favor, deixa um joinha aqui embaixo, não esquece não, tá? Isso não custa nada, você tá ajudando muito aqui o nosso trabalho, sem falar que leva esse vídeo pra mais pessoas aqui no YouTube. E se inscreve também se você não tiver inscrito, não tiver inscrito ainda, ativando o sininho pra sempre receber notificação quando tiver vídeo novo no canal. Tá bom, Ralf, mas hoje você tá parecendo até um lenhador, rapaz. É verdade, né? Mas como isso não é importante, vamos continuar o vídeo. Mas vamos lá, pessoal, a técnica de fachada ventilada não é tão comum assim no Brasil, e quando ela existe, ela é muito utilizada em prédios, mas nada nos impede de utilizar em casas também. Basicamente é um sistema que aplica diversos materiais ali com uma certa distância da estrutura, da parede da sua casa, que ajuda principalmente no conforto térmico, além de prolongar e muito a vida útil aí da sua construção. E você pode utilizar vários materiais pra você fazer esse fechamento ali da sua fachada, que eu tenho certeza que você vai gostar de vários deles que a gente vai citar mais pra frente no vídeo. Vamos falar rapidinho aqui como que elas são montadas, só pra você entender como é que esse processo funciona. Elas podem ser aplicadas, pessoal, em cima da sua fachada já existente, pode ter revestimento, pode ser ali em cima do reboco, em alguns casos até mesmo em cima do bloco mesmo, mas nesse caso você tem que fazer uma impermeabilização antes. E pode ser um desses modelos de impermeabilização semiflexível, tipo uma argamassa polimérica mesmo. Em seguida você tem ali uma estrutura metálica, que geralmente é feita de alumínio ou aço inox, que são resistentes aí a intempéries, corrosão e tudo mais. Então primeiro tem ali a fixação das ancoragens, que é como se fossem alguns ganchos que ficam presos na sua fachada. Em seguida você tem ali os perfis na vertical, e depois você tem os perfis na horizontal. E cada um desses revestimentos aí, pessoal, tem uma forma de encaixe diferente e tudo mais. Ou seja, é como se você criasse uma segunda pele pra sua fachada, criando ali esse vão entre a sua casa e essa estrutura. E essa câmara de ar que fica aqui entre elas é que promove um grande isolamento térmico na sua casa. Essa distância, pessoal, em média, fica ali em torno de uns 10 a 15 centímetros, só pra você ter uma noção. Mas pode ser maior do que isso, caso você queira passar algum shaft, alguma coisa ali. E é justamente essa câmara de ar que cria o que a gente chama de efeito chaminé. Esse efeito é quando o ar quente, ele sobe pela diferença de pressão que você tem ali, tendo uma abertura na sua fachada, tanto na parte de baixo como na parte de cima, enquanto o ar fresco, ele é sugado pra dentro dessa câmara de ar. E isso mantém ali constantemente um ciclo que vai refrescando a sua casa. Obviamente que lá em cima, né, você vai ter um fechamento, pode ser uma pingadeira ou alguma coisa assim. E quando, por exemplo, você tiver um vão de uma janela, ou alguma coisa do tipo, o mesmo revestimento que você tá utilizando pra sua fachada pode fazer esse fechamento ali dentro pra não ficar, né, que ele vão aparecendo. Então, com essa questão da ventilação, o ar, ele muda constantemente, não aquecendo a sua casa, as suas paredes, e protegendo ali a sua construção como um todo. E esse revestimento que fica na sua fachada, independente do material, que você já vai ver alguns exemplos daqui a pouco, ele tem que ter o que a gente chama de junta aberta. O que que é isso? As peças, elas não podem estar tocando uma na outra, ou ter algum tipo de fechamento ali, como silicone, ou nada parecido. Elas realmente tem que ter um vãozinho aberto entre elas, pra você poder ter essa entrada de ar constante em toda a sua fachada. E basicamente você tem três tipos de junta dessa daí. A primeira é a junta aberta convencional, com uma distância entre a placa e a outra, como eu acabei de te falar. A segunda delas é você ter uma junta sobreposta, que é quando você tem quase que um efeito tipo uma venezianazinha bem discreta. E por fim, você tem ali o perfil de junta, onde você tem um perfilzinho que vai fazendo a separação entre as placas do revestimento. E o legal dessa junta aberta, é que você não tem só essa entrada de ar só por baixo, ou só por cima na sua fachada. Você tem nela toda. E cuidado pra você não confundir, por exemplo, fachada ventilada com fachada aerada. São coisas parecidas, só que elas são diferentes. Tô falando isso porque pode ser que alguém te ofereça uma fachada aerada na hora de fazer o seu projeto, ou até mesmo de executar a sua casa. E é importante que você entenda a diferença entre elas. A fachada aerada, ao contrário dessa fachada ventilada que eu acabei de te mostrar, ela não tem essa junta aberta. Ou seja, as peças, elas realmente ficam mais próximas umas das outras e você tem ali um fechamento, que pode ser ali com silicone, alguma coisa assim. Elas também são eficientes nessa questão térmica que eu te falei, mas a fachada ventilada acaba sendo mais eficiente no final das contas. Agora eu vou te mostrar alguns acabamentos e materiais que você pode utilizar pra fazer esse fechamento de uma fachada ventilada. E eles servem pra aumentar a durabilidade, né, da sua construção, sem falar que eles também protegem a sua casa das intempéries, de chuva e tudo mais. Vamos começar aqui com as mais utilizadas, que são as fachadas ventiladas de cerâmica ou mesmo de porcelanato. Sim, você tem uma variedade gigantesca aí, por exemplo, de acabamentos pra você utilizar, que imitam vários materiais, que tem várias cores. E o mais legal de tudo é que você não precisa colar esse revestimento na sua fachada, nem utilizar rejunte, nem nada disso. Só de não utilizar rejunte, eu já tô gostando, hein? Pois é, eles são revestimentos muito resistentes, além de dar um conforto térmico muito legal, proteger em relação à umidade, eles também podem ser muito bonitos. Tem empresas que fornecem esse serviço de fachada ventilada, que até mesmo fazem os seus revestimentos sob encomenda, na cor e no modelo que você quiser. Alguns até mesmo colocam na parte de trás ali do seu porcelanato um revestimento de fibra de vidro, porque caso ele venha a quebrar de alguma forma, ele não vai estilhaçar, ele vai ficar preso ali nessa fibra de vidro. Outro modelo muito bonito que você pode utilizar são as fachadas ventiladas de madeira. Com certeza a madeira é um dos materiais mais versáteis que você tem aí pra tudo, né pessoal? Tanto em fachada como em decoração, eles combinam com qualquer tipo de estilo. Sem falar que se você escolher a madeira correta, ela pode sim ficar no tempo e ser muito duradoura, obviamente com a manutenção correta. Você tem aí madeira como Kumaru, IP, Angelim, Peroba, enfim. Sem falar que também é possível você utilizar modelos de madeira plástica, que são mais resistentes ainda. Outro modelo de madeira muito utilizado pra fachada que pode te ajudar nessa questão de ventilação são os brises, que são elementos muito bonitos e que também tem uma função legal aí se você quiser só proteger do sol ou alguma coisa assim. Outro material que é muito duradouro é você fazer uma fachada ventilada de alumínio. É um material extremamente durável, não oxida, até porque a própria estrutura aí da fachada ventilada pode ser utilizada de alumínio como eu falei pra vocês. E eles têm inúmeras cores, texturas, eles podem até mesmo imitar a madeira que hoje em dia tem sido muito utilizado também. E além do alumínio, você pode ter fachadas aí ventiladas metálicas com aço ou até mesmo com cobre que também são muito bonitos. Outro material que você pode utilizar pra fazer a sua fachada são as pedras. Isso mesmo, você pode colocar mármores, granitos e tudo mais. Obviamente que utilizando a estrutura correta pra suportar o peso delas, tá pessoal? É possível você ter ali um aspecto mais clássico ou até mesmo mais rústico dependendo do acabamento que essa pedra tem. Por exemplo, se você quiser utilizar uma pedra flameada ou até mesmo utilizando uma pedra levigada. E por fim, nós temos a fachada ventilada de vidro que pode dar um aspecto muito moderno aí pra sua fachada. O modelo de vidro mais resistente pra você utilizar em fachada geralmente é o vidro laminado. E essas estruturas para o vidro são muito parecidas com as peles de vidro que inclusive nós já falamos aqui no canal e tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo no card pra você. E agora eu vou listar pra vocês algumas características e vantagens de utilizar aí uma fachada ventilada pra sua casa. A primeira delas, né pessoal, é que é considerada uma solução sustentável já que você tem uma eficiência energética muito grande aí por exemplo na sua construção reduzindo muito o consumo de energia na sua casa que pode ser em torno de uns 30% até uns 50%. Muito pelo fato dessa câmara de ar que se cria entre a sua fachada de fato e essa estrutura que você está colocando. gerando ali um conforto térmico muito bom. Outra característica muito legal que essa fachada pode trazer pra você é o que a gente chama de fachada respirante. O que que é isso? Ela dispersa o vapor que possa ter ali no interior das suas paredes eliminando e muito ali a possibilidade de você ter o que? Infiltração na sua parede. Ai menino, é sério isso? Sim meu jovem e se você utilizar alguns elementos que eu já vou citar pra vocês ali na parte de isolamento você pode aumentar ainda mais a resistência em relação à umidade. Outra característica muito bacana é que ela controla a entrada de chuva nas suas paredes o que também elimina muito das chances de você ter problema com infiltração. Outra característica muito legal é que elas são muito fáceis de você fazer manutenção. A própria chuva pode limpar a fachada pra você o que inibe também a fixação de produtos químicos como outros tipos de tinta pichações e tudo mais. Outra vantagem muito legal dessas fachadas ventiladas é que por você ter ali essa distância de uns 10 a 15 centímetros você pode utilizar isso pra passar tubulação na sua casa. Isso mesmo dá pra passar uma tubulação que às vezes você não conseguiu esconder uma calha alguma coisa assim tudo dentro da sua fachada ventilada até mesmo pode ser mais do que 15 centímetros tá pessoal? Se você tem um shaft ou uma tubulação que seja mais robusta ou coisa assim nem se compara você tem que ficar assentando os revestimentos em cima da sua parede. Outra vantagem inegável é que você pode ter um apelo estético muito legal você pode criar volumetrias você pode colocar um revestimento ali em cima da sua fachada trazendo mais vida pra ela com uma obra muito mais simples e fácil de você fazer o que eu não acho legal é você colocar revestimento em toda a sua fachada tá bom? Eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando de 5 coisas que eu não gosto de jeito nenhum em fachada e um dos itens que eu falei lá é exatamente isso eu vou deixar esse vídeo aqui em cima e aqui embaixo na descrição pra você porque se você coloca um revestimento na fachada inteira ela pode ficar meio que sem vida não é muito legal agora se você escolhe alguns panos específicos na sua fachada isso pode deixar ela realmente muito bonita e outra vantagem muito legal desse sistema é que você pode fazer o famoso retrofit mas Ralf eu não sou fit não eu como umas guloseimas não é esse fit não jovem gafanhoto é o retrofit isso daí é quando você cria uma nova capa pra sua fachada e você revitaliza ela do jeito que você achar interessante é muito comum utilizada em prédios antigos que você já tenha até visto aí talvez em prédios comerciais e o legal é que você não precisa demolir nada ou retirar algum revestimento antigo que você tenha na sua fachada você pode fazer por cima disso tudo obviamente que fazendo aqueles fechamentos que eu falei pra você em volta das janelas essas coisas todas e como eu falei também ele pode ser feito em cima de uma parede que já está rebocada ou até mesmo em cima de blocos em alguns casos quando você faz uma impermeabilização legal que dá pra você brincar com essas volumetrias pessoal até mesmo criando um falso efeito de que uma fachada tem um pé direito mais alto do que o outro fica muito legal mesmo e além desse isolamento térmico incrível que eu falei pra vocês você também consegue ter um ótimo isolamento acústico isso mesmo e se você quiser intensificar ainda mais esse isolamento você pode colocar materiais isolantes ali dentro como é o caso por exemplo de uma lã de rocha que além de proteger nessa questão acústica ajuda ainda mais a melhorar aquela questão de proteger da umidade que eu falei pra vocês mas uma característica muito positiva de uma fachada ventilada é que você tem pouquíssimo entulho no final dessa obra na verdade a maioria desse material ele pode ser reaproveitado e até mesmo reciclado o que torna a sua fachada até mesmo mais sustentável ainda você quer mais vantagens? quero sim pode mandar então vamos lá por causa dessas juntas abertas e você tem ali uma ventilação constante dificilmente você vai ter problema de odores mau cheiro ou qualquer coisa ali dentro sem falar que se você tiver que fazer alguma manutenção é muito fácil você não tem que mexer na fachada inteira você pode simplesmente tirar uma peça que tá com algum defeito que quebrou ou qualquer coisa parecida e fazer uma troca outra coisa boa é que você tem uma variedade gigantesca de materiais como eu falei pra vocês cores e com certeza algum desse daqui vai te agradar aí pro seu estilo pro modelo de fachada que você gosta e pra finalizar depois de tudo isso que eu falei pra vocês é óbvio que esse tipo de fachada pode sim agregar um valor muito considerável aí pra sua construção se algum dia você quiser vender essa casa ou coisa parecida isso vai agregar um valor aí no mercado pra você tá bom mas você já me ensinou que todo material aí tem as suas desvantagens qual é dessa fachada aí? ótima observação jovem gafanhoto vamos lá como essa é uma técnica que não é muito comum aqui no Brasil você já sabe né? ai 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 sim você precisa de uma mão de obra muito especializada pra fazer o que muitas vezes acaba aumentando o custo pra você fazer isso daí sendo realmente preços bem mais elevados mas muito do que se reflete é pela falta de demanda também pouquíssimas pessoas conhecem esse tipo de fachada agora você conhece e eu espero até mesmo que esse vídeo possa né ajudar a gente a buscar mais desse serviço e baratear com o passar do tempo outra desvantagem são ausências por exemplo de normas técnicas bem específicas pra esse tipo de fachada o que pode reduzir um pouco essa questão do valor agregado que você vai ter pro seu imóvel ou até mesmo de você ter ali um padrão de qualidade que possa ser seguido tanto é que muitas empresas que trabalham com esse sistema cada uma tem um método de trabalho que é bem diferente mas o conceito obviamente é basicamente o mesmo que você viu nesse vídeo aqui de hoje e lógico né pessoal não é só isso que vai deixar por exemplo a sua casa sustentável tem várias outras coisas que você pode utilizar no seu imóvel que inclusive sim vai agregar valor pra ele na hora que você quiser vender como por exemplo um telhado verde um reaproveitamento de água de chuva ou um sistema de reutilização de águas cinzas que inclusive eu já fiz vídeo pra todas essas coisas que eu vou deixar tudo aqui no card pra você e aqui na descrição pra você ver depois com mais calma se você se interessar mas eu quero saber de você aqui agora nos comentários você utilizaria uma fachada ventilada na sua casa? você gostou desse sistema? achou bacana? deixa aqui embaixo a sua opinião pra mim que eu sempre gosto de saber o que vocês acham dos temas dos vídeos se vocês utilizariam ou não utilizariam ou se vocês já estão utilizando quem sabe? muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo até aqui por favor não esquece de deixar um like não isso ajuda muito aqui no nosso trabalho tem gente que acaba esquecendo e se inscreve também se você ainda não se inscreveu valorize sempre o seu sonho contrarte um arquiteto um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau